Música Glória a Deus, é um privilégio estar aqui com vocês, privilégio enorme, uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus que eu ainda sinto frio na barriga ainda. Isso é um sinal de dependência, eu louvo a Deus por isso. Como o pastor falou, meu nome é Fernando, eu sou casado com a Débora. Você já ouviu isso várias vezes, mas ela, sempre o pregador fala isso, ela é a mulher mais linda, né? De toda a galáxia. Eu tenho três mulheres em casa, eu tenho a Débora, eu tenho a Yasmin e a Ingrid, que são as duas filhas que Deus me deu, são gêmeas, elas estão com 11 anos. E essa é a minha família, eu vou pregar com ela hoje em nome de Jesus. Elas não estão aqui, mas estão lá intercedendo por nós. E eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco hoje, à noite, amanhã, à noite. Eu creio muito nisso, eu não saí de Itajaí por nada, irmão, se eu não deixei minha família por nada. Eu deixei a minha família, hoje pela manhã, crendo que Deus vai fazer alguma coisa extraordinária nesse lugar, que Deus vai nos surpreender nesse lugar. Você crê nisso? Eu crê nisso. Eu sou muito atento, irmão, ao que Deus está fazendo, eu procuro ficar muito atento. E aconteceu uma coisa aqui que eu quero pegar o gancho disso. Para começar a falar, eu não quero pregar sobre isso. Eu acho que eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero falar um pouco. Que eu creio que vai, que Deus vai nos destravar. Deus, irmãos, nós estamos em tempos de desconstrução. Numa das armaduras de Deus, que é colocada na palavra, eu gosto muito de uma delas que fala sobre nossos calçados, que é o calçado do Evangelho. Que nós devíamos colocar o calçado da preparação do Evangelho. E esse calçado não tem nada a ver dessa preparação com construção, mas no original ele está totalmente ligado à desconstrução. Quando você se depara com o Evangelho, quando você tem um encontro com o verdadeiro Evangelho, que não foi prostituído, que não foi adulterado, que não foi maquiado por absolutamente nada, mas um Evangelho simples, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da Cruz, então você vai ver que o processo é muito maior em desconstruir do que o que muitos pensam que está sendo construído alguma coisa. Há muitas coisas para ser desconstruídas, porque quando ele fala de calçado, da preparação, é um costume que os reis tinham de enviar os seus emissários na frente para que limpassem onde o rei iria passar. Onde o rei vai passar nesses dias, por onde ele vai entrar, é exatamente por mim e por você. Onde ele vai manifestar a sua glória, onde ele vai manifestar a sua luz, os lugares onde ele vai entrar, ele vai usar exatamente eu e você. Então aquilo que está sendo desconstruído hoje, está exatamente aqui dentro. Por isso eu falo, irmãos, eu estou passando por uma fase de desconstrução. Eu sei que é uma fase longa, eu sei que é doído, mas é extremamente gratificante, saber que Deus tem a cada dia mais de você. E um dia eu ouvi uma coisa, se Deus não tem tudo de você, Ele não tem absolutamente nada, porque Deus não divide você com ninguém. Deus é o único Deus que fala que Ele sente ciúme de nós. O Espírito de Deus sente ciúme de mim e de você. Agora imagina o tamanho desse amor. Deus ama mais você do que você a Ele. Deus ama mais a mim do que eu amo Ele. Do que eu posso expressar, por mais que eu tente expressar o meu amor por Ele, Ele me ama mais. Ele sempre vai em cima. E nós fizemos uma coisa aqui que fala muito sobre amor, que foi as nossas ofertas. E um dia eu ouvi uma coisa que me confrontou muito. E aquilo começou a me desconstruir, porque um homem de Deus falou comigo, um dos meus amigos lá de Itajaí, da nossa equipe, ele falou, olha, nós temos exatamente a cara da nossa oferta. Irmãos, se tinha alguém que era fariseu, alguém que era avarento, irmãos, eu quero falar para vocês, se existe um clube para isso, eu frequentava. Eu era cido, irmãos. Eu fui criado para amar dinheiro. Família de comerciantes, irmãos, vendia até passagem de avião caindo. Mas vendia tudo, irmãos. Alugava tudo, vendia tudo. E um dia Deus começou a pegar e começou a desconstruir. E nós começamos a aprender que em momentos como esse, não é à toa que Deus fala que o único que pode roubar você dEle hoje é mamão. Mamão, se você não sabe, ele é o Baal do Novo Testamento. Baal, se você não sabe, é o maior amante de Israel no Antigo Testamento. Ao qual Israel sempre virou as costas para o seu Deus, para se deitar com Baal. Para se deitar na cama de Baal, se prostituir com Baal. Se você ler os primeiros capítulos de Jeremias, você vai ficar assustado como Deus se apresenta como um marido traído, como um Deus traído. Mas também extremamente apaixonado pelo seu povo. Capaz de fazer qualquer coisa, irmãos. Nosso Deus é um Deus de loucura pelo seu povo. Por isso que Ele deu o seu único filho por mim e por você. Num ato de loucura. Uma coisa que ofende a mentalidade do homem. você ser capaz de entregar aquilo que é mais importante para você por amor de pessoas que não merecem absolutamente nada. E um dia eu comecei a ouvir, Deus começou a me ensinar que momentos como esse de adoração, não somente quando você entrega um pedaço de papel, porque Deus não se move por causa de quantias. E também nós não podemos usar isso para ser medíocre e avarento, dizer que agora eu vou dar pouco porque Deus não se importa com quantia. Porque Deus sabe o que é importante para mim e para você. Nesses dias até Deus começou a ministrar no meu coração a respeito de uma mão. Ele começou a falar, olha, quer ver uma coisa? Eu senti como se Deus estivesse ministrando no meu interior. E eu sabia que não era o diabo, porque o diabo nunca ia falar isso. E começou a ministrar, porque hoje, nos nossos dias, você não vê, não é normal você ver dentro de um templo evangélico pessoas tristes porque não buscaram a Deus hoje. Pessoas tristes porque passaram uma semana sem ter contato com a presença de Deus. Mas é normal você ver dentro dos templos pessoas fazerem campanhas tristes, depressivas, porque está faltando recursos. Você fica triste por causa das coisas que são mais importantes para a sua vida. Isso está dentro da escala de prioridade em mim e sua. Por isso que nós temos a cara daquilo que nós entregamos no altar do Senhor. Seja material, seja espiritual, seja qualquer coisa. E foi citado, pelo menos aos meus ouvidos hoje, por um amigo a respeito da viúva que você conhece, que entregou tudo o que ela tinha, moedinhas que ela entregou. Ela não entregou pouco, como alguns falam. Mas o que mais Deus falou comigo a respeito de adoração, foi através de um menino. Por isso que a palavra fala que Jesus falou que deixa vir os meninos, porque deles é o reino dos céus. Os meninos, irmãos, estão vendo coisas que muita gente grande não está vendo. E um dia, antes de haver a multiplicação dos pães, de haver uma crise de fome no meio da maior cruzada evangelística até aquele dia, Jesus chamou os seus discípulos lá em Mateus capítulo 14, 13. E ele chamou os seus discípulos e falou para eles, olha, já é tarde e está todo mundo com fome, o que nós vamos fazer? E diz a palavra que Jesus já sabia o que iria fazer. E os discípulos começaram a calcular e a querer ver como que eles iriam dar de comer para todo mundo. E muito incrédulos, eles chegaram à conclusão que não tinham condição. Mas resumindo, de repente chegou um menino, não se ouve falar o nome dele, você nunca mais vai ouvir falar sobre ele na Bíblia, é só aquele momento, mais nada dele. Mas diz a palavra que ele veio e diante de 5 mil homens, diz alguns historiadores que tinha aproximadamente 20 mil pessoas contando com mulheres e crianças. E diz que a palavra que ele entregou tudo o que tinha, o total de 5 pães e 2 peixes. Agora eu quero perguntar uma coisa para você hoje. na introdução dessa desconstrução que nós vamos experimentar essa noite. O que o menino viu que 12 discípulos não viram? O que o menino viu aquele dia que 12 homens que caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, eram discipulados por Cristo, não viram? Um menino misterioso, ele saiu do meio da multidão e procurou e pediu para que entregassem para o Senhor Jesus os 5 pães e 2 peixes. E eu quero falar para você, irmão, não é a quantidade, não é o como, mas é o que aquele menino viu, que fez ele pensar e entender que 5 pães e 2 peixes, míseros 5 pães e 2 peixes, que humanamente não significa absolutamente nada diante de uma multidão de 5 mil homens, poderia alimentar todo aquele povo. ele fez uma espécie, escute isso que eu vou falar para você, isso foi um segredo que Deus ministrou, um mistério por trás daquela palavra, e se você quiser pegue isso no seu espírito, mas o que ele fez naquele dia foi exatamente fazer o câmbio de tudo que ele carregava, ele pegou tudo que ele carregava de forma natural, porque, irmão, se fosse um crente pós-moderno, se fosse o crente hoje, debaixo de uma cultura como a nossa, que fala que o mundo é dos espertos, que ama os recursos, que tem a aparência de piedade, mas nega pela sua essência, então talvez se eu estivesse lá representando essa geração, eu olharia para os meus 5 pães e 2 peixes, talvez eu pegaria 3 pães, entregaria 2 peixes, 2 pães, entregaria 1 peixe apenas e ficaria 1 para mim, porque eu pensaria da seguinte forma, segundo o crente pós-moderno, vai que dá zebra, irmãos, vai que Jesus falha, vai que Deus não opera, não é poderoso o suficiente, porque é muita gente, é 20 mil pessoas, e 5 pães e 2 peixes, até onde eu sei, não é capaz de alimentar nem 12 homens, ele pegou naquele dia, ele saiu de um ambiente natural, como nós acostumamos a andar, e ele subiu a uma dimensão totalmente espiritual, e ele pegou todos os seus recursos naturais, e ele procurou a primeira casa de câmbio, chamada Reino de Deus, e ele fez o câmbio de tudo o que ele carregava, ele entregou para o Senhor Jesus, e eu quero falar uma coisa para você, crente, que quando você faz o câmbio de tudo o que você carrega, Jesus potencializa, a uma dimensão tão grande, capaz de alimentar uma multidão, como dizem Ezequiel 47, Apocalipse 22, que nós somos como árvores, assim como Jesus, ele se apresentou como uma árvore, que as folhas não secam e não caem, e que seus frutos permanecem de estação a estação, sem fazer força, as folhas são o remédio para as nações, e os frutos que saem de você mesmo, servirão de alimento para todas as nações, o menino viu, e ele viveu isso, e 12 homens não, por isso que quando aquele homem, meu amigo, falou que nós temos a cara da nossa oferta, tem outro também, meu irmão, que Jesus me falou esses dias, o que que acontece em tempos como nós, quando homens se levantam, entendem, e veem coisas que os homens não estão vendo, porque tem coisas, irmãos, que alguns veem, e tem coisas que outros não veem, tem coisas que alguns estão ouvindo, e tem coisas que alguns não estão ouvindo, e nesse mesmo ambiente aqui, totalmente espiritual, Deus pode estar falando coisas, que muitos estão ouvindo, e sendo destravados, e outros talvez estão ouvindo como parábolas, não entendendo absolutamente nada, porque, porque palavras do reino, a revelação do reino, ela soa exatamente dessa forma, aqueles que querem que tem fome, Deus abre e derrama dentro de você, porque ele sabe que você vai dar uma resposta para isso, agora quando Deus olha para você, e você pode ser um cara bonitão, irmão, pode ser uma mulher linda, crente linda, e você pode, Deus pode olhar para você, você pode impressionar até muita gente, mas Deus sabe que se você tem fome ou não, e não adianta, irmão, nisso, nós levantarmos as nossas mãos e falar coisas lindas para Deus, porque Deus não se impressiona com isso, eu louvo a Deus pelos dias que nós estamos passando, pela onda que está se levantando sobre a nossa nação, por esse tempo difícil que parece que está começando, parece que nós estamos entrando em dias de juízo, porque dias como esse, o tema dessa noite é tempo de voar, irmão, não tem como voar sem ter ventos contrários, não tem como um balão subir, por exemplo, sem cortar todos os pesos, lançar os pesos todos para fora, a mesma coisa acontece espiritualmente, irmão, não pense você que para voar basta falar eu quero voar contigo, Senhor, para voar, irmão, exige muito mais, para andar com Deus não basta falar que você quer andar com Ele, para andar com Ele exige muito mais, não é apenas negar a si mesmo, não existe como andar com Cristo apenas negando a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, e até onde eu sei, cruz não é sinônimo de bem-estar, cruz não é aquela poltrona que você tem nos aeroportos, sabe, que você coloca dezão, ali fica dez minutos massageando da sola do pé até a cabeça, irmãos, é a coisa maravilhosa, mas cruz não é isso, mas eu quero falar para você também que cruz não é apenas um sacrifício, é a nossa maior oportunidade que nós temos, e Deus, eu louvo a Deus porque Deus no meio disso tudo, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres, que é o que eu quero falar hoje, moços e moças, adolescentes, crianças, que estão sendo escondidos por Deus, Deus estrategicamente, escute isso que eu vou falar, Deus estrategicamente está escondendo uma geração que aos olhos dos homens, aos olhos de uma religião talvez não representam absolutamente nada, mas são homens que Deus está guardando para ele para serem manifestos num tempo determinado, que vai confundir aqueles que têm aparência, que vai confundir aqueles que pensam que são alguma coisa, Deus está forjando homens como estes, meninos e meninas, eu louvo a Deus quando eu olho para essa geração de jovens, quando eu olho para os adolescentes, quando eu olho para as nossas crianças, irmão, eu me alegro porque eu tenho muita esperança nessa geração, eles vão andar em lugares, eles vão ouvir coisas que talvez a minha geração, a geração que anterior a minha não ouviu e nunca pensou em ouvir e não viu, mas eles vão desfrutar de coisas muito poderosas em Deus, eles vão romper irmãos, eles vão romper, por isso que é tão difícil hoje, por isso você vai entender uma coisa agora, por isso que o diabo em momentos como esse, quando Deus quer levantar gerações de libertadores, o diabo levanta para cometer infanticídio, ele quer matar os nossos filhos, ele quer destruir uma geração que nós demos à luz, ele fez isso nos dias de Moisés, ele fez isso nos dias de Jesus, a estratégia do diabo é a mesma, exatamente a mesma, não muda, mas a igreja dormiu e agora Jesus entrou, parece que eu sinto Jesus entrando de novo nos templos e virando as mesas irmãos, eu não espero um avivamento de massa, já desisti irmãos, não há avivamento de massa na Bíblia, existe um povo em toda a terra, homens escondidos, foi homens escondidos irmãos, os homens mais ilustres dessa Bíblia, foram homens escondidos, homens que se confundiram, que foram escândalo para a sua geração, ou você vai agradar a Deus e ser um escândalo para a sua geração, ou você vai querer agradar a sua geração e vai entristecer o seu Deus, não há como agradar a dois senhores, é impossível, hoje nós vemos a igreja tentando agradar sempre dois senhores, tentando deitar na cama de Deus e tentando deitar na cama do diabo ao mesmo tempo, tentando sentar na mesa de Deus e tentando sentar na mesa do diabo ao mesmo tempo, Deus, irmãos, eu creio numa coisa, eu tenho orado por isso, talvez você possa julgar agora, o pastor acho que é meio masoquista, não irmão, eu não sou masoquista não, mas eu gosto de crise, eu sei que Deus só purifica no meio do fogo, eu lembro, irmão, eu creio que você vai lembrar também, quando Pedro, eu gosto muito que Jesus tirou Pedro para arrebentar com ele mesmo, Jesus escolheu Pedro no dedo, porque Pedro se achava, irmão, Pedro era um cara atirado, Pedro era metido, então Deus, Jesus pega Pedro, na última noite, irmão, depois de três anos de ministério, depois de fazer três anos de seminário intensivo, Jesus pega, na noite em que ele ia ser traído, ele pega Pedro e fala para Pedro, Pedro, já procurou o pai e ele pediu para te sirandar como o trigo, irmão, se o Pedro fosse da nossa geração, ele ia já largar um versículo na hora, rai daquele que toca no gi do Senhor, ele já ia se lhe estufar o peito, já ia dar uma desculpa para o Senhor, Jesus fala, Jesus, tu estás enganado, e Jesus olhou para ele assim, Pedro, talvez Pedro pensou, não, mas o meu pai na hora proibiu, com certeza, porque hoje nós somos campeões, a nossa geração é campeã em atribuir conceitos a Deus que Deus não é, é o espírito do engano, que foi profetizado a respeito dos últimos dias, e ele então olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele e falou, Pedro, o pai deixou, e você vai ser peneirado como o trigo, purificado como o ouro, é purificado no meio do fogo, porquê pastor, que Jesus fez isso com Pedro? Não é porque Jesus queria ver Pedro sofrer, é porque o propósito sobre a vida de Pedro era tão grande, assim como é grande sobre a nossa geração assim como é grande o propósito sobre o Brasil irmãos, há um propósito, há uma palavra profética sobre o Brasil, e o Brasil não entendeu essa palavra, então parece que eu ouço Jesus falar para o Brasil de novo, para muitos de nós, olha, foi liberado que vocês sejam cirandados como o trigo, e não é para sofrer simplesmente, não é simplesmente para cair por terra, o maior slogan da igreja pós-moderna no nosso país, que fala, olha, pare de sofrer, fuja de qualquer tipo de sofrimento, tribulação, angústia, crise, é justamente porque Deus quer preparar você para aquilo que Ele preparou, a respeito do seu propósito eterno sobre a sua vida, sobre o seu encargo, sobre o seu chamado, e depois Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, essa irmão, se Jesus viesse para a nossa igreja, ia arrebentar, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção, irmão, pensa Jesus entrando na sua casa hoje, depois de um culto maravilhoso como esse, eu fico imaginando, depois de eu pregar, eu vou descansar no hotel, e Jesus entra no quarto e fala aí, Fernando, levanta, tem uma coisa para falar para você, quando você se converter, você vai ser uma bênção, a nossa igreja, irmãos, ela precisa ser desconstruída, nós precisamos nos converter, enquanto a igreja não assumir como o corpo de Cristo, que ela precisa se converter ao Senhor nessa nação, não adianta, irmão, esperar que vai acontecer algum milagre do lado de fora, se não acontecer do lado de dentro, porque Deus, Ele está mais interessado pela sua palavra, você descobre isso, em purificar a igreja, do que restaurar uma nação, Deus tem muito maior compromisso com o seu povo, do que simplesmente com uma nação, e eu quero falar mais uma coisa para você, Deus não tem compromisso com o seu bem-estar, Deus tem compromisso com o seu propósito, então, trate, irmão, de abrir os seus ouvidos, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, irmão, nas sete cartas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, termina sempre do mesmo jeito, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos, ouça, porque tem gente que tem ouvido, irmão, só a orelha, mas não ouve nada, então, hoje nós temos uma oportunidade, de nós subirmos, eu gosto muito, irmãos, de uma experiência em Apocalipse que João teve, João, quando ele começou, ele começou no nível mais natural possível, e nesse nível natural que nós estamos, João começou a ter visões, ele começou a ver as coisas que estavam acontecendo, ele viu muita desgraça, você começa a perceber durante as cartas, porque ele escreve as cartas, para que a igreja se converta, e tenha a oportunidade de voltar para o Senhor, agora chega no capítulo 4, de uma forma sobrenatural, Deus, ele abre uma porta do céu, e ele fala para João, João, sobe, escute isso, Deus olha para João, e ele fala para João, João, sobe, sobe por quê, pastor? porque se você continuar no nível natural como crente, você simplesmente vai ver as coisas que estão acontecendo, agora se você quer ver, escute irmão, se você quer ver as coisas que vão acontecer, as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, as coisas que Deus está por fazer nessa nação, em toda a terra, então você tem que subir, então por favor, suba, suba mesmo, em nome de Jesus, esse eu creio que é uma das coisas que Deus está fazendo nesses dias, eu quero ler com você, 1 Timóteo capítulo 4, vamos começar a ler dois textos de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, há alguns textos irmãos, que nós lemos e lemos, mas quando eles se tornam revelação para nós, eles mudam, e a minha oração sobre você essa noite, em nome de Jesus, é que Deus toque no nosso entendimento essa noite, que Ele abra os nossos olhos, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse livro, Ele vai ficar mais atraente para você, Ele vai saltar, as letras vão saltar o seu coração, em nome de Jesus, vai deixar de ser um livro de letras mortas, e vai passar a ser vida para você, é como se você entrasse na intimidade com o Senhor, e Ele introjetasse esse livro dentro de você, Ele inserisse esse livro dentro de você, como o homem insere vida na mulher, Ele inserisse esse livro dentro de você, e Ele, e começasse a gerar, a fluir, como um rio impetuoso, como Ele mesmo diz, que desse rio fluirão águas vivas, um rio impetuoso, dentro de mim, de você, e diz assim a palavra, a respeito dos nossos dias, a respeito dos dias que nós estamos vivendo, os ventos contrários, que foram profetizados sobre nós, diz assim a palavra, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, agora você vai um pouquinho para frente, em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, até aqui irmão, parece, olha para mim, seja franco, parece que nós estamos falando das pessoas que estão lá fora, não parece? Não parece? Que nós estamos falando das prostitutas, dos viciados, daqueles que frequentam outras religiões, mas preste atenção no capítulo 5, no versículo 5, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te, Deus não tem problema irmãos com o pecador, Deus tem problema com hipócritas, com gente que tem aparência de crente e não é, hoje irmão, nós vivemos em dias que a nossa plástica, a nossa imagem, ela é perfeita, até as minhas filhas com 11 anos já perceberam isso, quando eu boto uma roupinha melhor para ir na igreja, uma roupinha social, ela já olha assim, hum pai, hoje tu está vestido de pastor, nós temos hoje mão roupa de crente, nós temos um vocabulário de crente, nós temos trejeitos de crente, chavões de crente, doutrinas de crente, um ambiente reservado para a crente, ai dá até alergia irmãos, cheguei a empolar a pele, nós só não temos uma coisa ainda, e eu estou me colocando no meio, não estou pregando para você, eu estou pregando para mim, nós não temos caráter de crente ainda, me perdoa irmão, se eu estou ofendendo a sua mente, porque foi a mesma coisa que Jesus fez quando ele começou a pregar, ele ofendeu a mente de um monte de religioso, eu não estou aqui falando isso para ofender a sua mente, eu estou falando irmão, se nós fôssemos, tivéssemos o caráter de Cristo, o Brasil seria outro, a nossa rua seria outra, o lugar onde nós colocaríamos a planta dos nossos pés, ele seria transformado como diz a palavra, aonde o justo colocar a planta dos seus pés, o lugar seria transformado, essa é a promessa que eu tenho, mas essa não é a nossa realidade, hoje a realidade irmão dos crentes, o raio X da igreja, evangélica da nossa nação é exatamente esse que nós lemos aqui, traidores, amantes de si mesmos, obstinados pelo prazer, obstinados pelos propósitos do seu próprio coração, ingratos, infiéis nos contratos, esse é o retrato irmão, do caráter do crente da nossa nação, se tornou vergonhoso, nós estamos irmão, virando chacota, o crente está começando a virar chacota na nação, o Brasil está sofrendo por causa de uma igreja que não entendeu o seu chamado, ah pastor, eu não sou assim irmãos, até onde eu sei, a igreja é um corpo, e até onde eu sei, a palavra, essa palavra que disse, e aonde houver um membro do corpo doente, todo o corpo padece, então acabou o tempo de apontar o dedo para o outro e falar, você está doente, começou o tempo de nós colocarmos a mão no nosso peito e bater, nós estamos doentes, acabou o tempo de apontar o dedo para o outro e falar, você tem que chorar, e começou o tempo de nós batermos no peito e falar, nós precisamos chorar pelo corpo de Cristo, de entender o que Paulo falou, será que não tem ninguém para me acompanhar, para completar as aflições de Cristo pela sua igreja, pelo seu próprio corpo, de como ele termina o livro de Gálatas mostrando e falando, olha, chega, não quero mais conversa, porque eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo, de um homem que começou a sofrer pelo aperfeiçoamento da igreja, de um homem que agora ele não apontava mais, quando começou o seu ministério, irmão, ele achava que ele era uma coisa, quando terminou o ministério, ele já termina falando, olha, eu sou o maior dos pecadores, por quê? Porque quanto mais você anda com Deus, mais humilde e mais manso você se torna, você quer conhecer o homem que anda com Deus? Você quer saber se a nossa oração é oração de fato? Você quer saber se o nosso jejum é jejum de fato? E não é o jejum e a oração dos fariseus? É o que ela está gerando em mim e em você? Se o nosso caráter está sendo trabalhado e aperfeiçoado por ele e nós estamos nos tornando, como diz Mateus 11, aprendendo daquele que é manso e humilde, então nós estamos tendo o discipulado pessoal e íntimo com Cristo, agora se não for isso irmãos, talvez nós estejamos ainda na maior religião, aquelas que mais crescem hoje em todo o mundo, que é dos fariseus, que tem cara de oração, cara de jejum, cara de campanha, cara de crente, mas por dentro são podres, ninguém orava como os fariseus, irmãos, ninguém jejuava como os fariseus, mas Jesus não se agradou deles, hoje irmão, quando você olha, espero que não tenha ninguém que faça isso, por favor, eu não estou acusando ninguém, mas tem gente hoje irmão, que tem prazer de mostrar que ora, de mostrar que jejua, tem gente irmão, no Brasil, lá em Itajaí tem irmãos, aqui eu não sei se Itaubu até tem, mas deixa eu pegar o meu celular aqui, pra mostrar um negócio pra você, tem gente que vai orar hoje, e ele tem a cara de pau, de fazer o que os fariseus, se tivessem a oportunidade de fazer, iriam fazer, fariseu não tinha Facebook irmãos, fariseu é porque não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, eles já eram, e já era hipócrita, sem isso tudo, hoje tem crente entrando no Santo dos Santos, irmão, se Santo dos Santos fosse isso, estava morto o sujeito que faz isso, ele está no máximo no átrio, porque celular não entra no Santo dos Santos, irmãos, fica sabendo, Santo dos Santos não mudou, ele não foi aperfeiçoado, o Santo dos Santos não mudou em absolutamente nada, a única coisa que mudou foi que o véu foi rasgado, o temor é o mesmo, a referência é a mesma, pecado não entra, é um lugar onde nossos pecados são expurgados de nós, são poucos que entram, são poucos que decidem entrar naquele lugar, e nós temos a cara de pau hoje, de orar, e fazer selfie irmão, entrando no Santo dos Santos agora, chapando na presença de Deus, daqui a pouco vai ter gente tirando selfie, dando oferta, dando uma oferta, já tem gente que faz isso na obra social, dando comida para pobre, dando uma esmola, eles faziam isso irmão, isso é triste, a minha oração irmão, sabe qual é? é que nós venhamos a cair nas mãos do oleiro, o mais rápido possível, que quando Jesus, quando Deus quis mostrar como ele faria, o nosso caráter, ele falou profeta, olha desce lá na casa do oleiro para você entender como que eu trabalho, ele chegou lá e viu um oleiro trabalhando, botando a mão no barro, e olha, quando ficava errado, você não pensa que Jesus vai fazer gambiarra, tem gambiarra aqui? sabe o que é gambiarra? não é palavrão não, né irmãos? Jesus, Deus não faz gambiarra, se você, se der errado irmão, Deus destrói tudo, e começa de novo, Deus irmãos, é o Deus que tem a capacidade de fazer de novo, quantas vezes for preciso, Ele tem a capacidade de conquistar o mesmo filho várias vezes, Ele tem a capacidade de confiar na pessoa várias vezes, ainda que essa pessoa erre, ainda que essa pessoa esteja o pior dos pecadores, e quanto pior for, melhor é irmãos, quanto mais consciência do pecado, melhor é, eu não estou fazendo apologia a você, ah então vamos entregar o pecado, já falaram isso outros tempos, vão pecar para que a bondade de Deus seja maior na nossa vida, não, não estou falando de pecado, eu estou falando de consciência do pecado, quanto maior a consciência, melhor fica irmãos, é sinal que você está se aproximando mais de Deus, quanto mais você se aproxima da luz, mais sujeira você vê nele, em você, mais sujeira você vê em você, agora, eu quero falar uma coisa, que dentro desse processo, desse ambiente todinho que nós estamos vendo, Deus está escondendo alguns, Deus é claro que não vai forçar você ir para um lugar e você ficar escondido, mesmo porque não é um lugar físico, é um lugar espiritual, você é normal, escute uma coisa, você é um crente normal, até que você descubra o que Deus escondeu, e até que Deus esconda você, Mateus 13,44, diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, que Deus escondeu, e o homem foi, achou esse tesouro no campo, e diz a palavra, que pela sua muita alegria, ele foi para a sua casa, vendeu tudo o que tinha, para comprar aquele campo, isso responde uma coisa irmãos, porquê que crente tem tanta dificuldade de renunciar a alguma coisa? porque ainda não encontrou aquilo que é mais valioso do que tudo, porque diz a palavra, quando você tem a revelação do reino, não existe mais nada tão importante do que isso, é exatamente a revelação do reino, que vai fazer você renunciar absolutamente tudo, eu não estou falando jogar tudo para cima, você chegar em casa, jogar fora tudo que você tem, eu estou falando de nada ter você, de nada roubar você de Deus, nada, nada de dinheiro, nada de material, nenhuma pessoa ser mais importante do que Deus para você, e agora quando você descobre isso, isso que está escondido, do caráter de Deus esconder as coisas preciosas, você não acha, você não acha ouro na rua irmãos, você não acha diamante assim em qualquer lugar, já parou para pensar nisso? que as pedras mais preciosas, que nós conhecemos, elas estão escondidas, é necessário garimpar, você parou para pensar nisso? que é do caráter de Deus esconder, ao ponto que ele falou, que esse tesouro, o reino de Deus, ele escondeu exatamente dentro de você, no lugar onde o diabo não pode roubar, onde só você pode achar e jogar fora, o diabo não tem acesso ao lugar onde Deus escondeu o reino de Deus, essa partícula do céu dentro de mim de você, Deus sabe o que faz irmãos, agora Deus só quer que você pare, e você olhe para dentro, e descubra o que ele escondeu dentro de você, por isso que a maior estratégia do diabo, é encher você de atividade, é encher você, é colocar você no ativismo, na correria, para que você não pare, naquele lugar, onde é o único lugar capaz de você achar isso, que é um lugar onde você se fecha, onde você silencia, onde você fica sós com Deus, no lugar que ele mesmo marcou, e ele chama de lugar secreto, ele fala no dia que você entrar no lugar secreto, você fecha a sua porta, e o seu pai que está em secreto, ele vai te recompensar, você acha que recompensa é essa irmãos? Você acha que é carro, casa, isso avarento pensa, irmão, está na hora de nós começamos a buscar Deus, pelo que Deus é, não pelo que Deus pode dar, a maior recompensa de Deus, é Deus mesmo, nesse lugar secreto, Deus deixa de ser o objeto, e você passa a ser o objeto de Deus, ele só pede para você fazer uma coisa, ter coragem de entrar e fechar a porta, o resto é com ele, irmão, você já parou para analisar o texto? mais nada ele pede, ele só pede uma coisa, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e agora pastor? Agora irmãos, agora, agora que você vai ver o que é, por isso que Davi falou, quando Natan, olha, colocou, depois de ele pecar, ele deu a opção de três castigos, e ele falou, olha, eu prefiro mesmo, é cair na mão de Deus, porque na mão de homens, é terrível, eles não têm misericórdia, ainda mais na mão de Deus, irmão, coisa boa é cair nas mãos dele, é você saber que o filho que ele ama, ele disciplina, quando a gente entende isso, você já vai para dentro do quarto, com a vara na mão, Deus, pode disciplinar, disciplina Senhor, porque a maior prova que Deus te ama, é quando Deus disciplina você, porque aquele filho que ele não ama, não é filho, é bastardo, porque ele não disciplina, então se você está sendo disciplinado por Deus, saiba de uma coisa, você é filho, e corre irmão, corre para a disciplina, tem um irmão que já morreu lá em Itajaí, eu não sei se ele tinha entendimento do que ele falava, mas ele falava, pastor, dói, mas é bom, ele berrava no meio do culto, dói, mas é bom, pastor, é gostoso, irmão, cair nos braços do Senhor, e quanto mais você sabe, que você, é um pecador, que não há bem nenhum em você, mais gostoso fica, uma das coisas, que nós estamos mais aprendendo, que nós vamos mais aprender nesses dias, é a nossa mentalidade mudar, migrar de uma mentalidade de escravo, para uma mentalidade de filho, de herdeiro, aonde você não precisa provar absolutamente nada para Deus, para que Deus te ame mais, hoje, a maior prova da mentalidade de escravo, que a igreja ainda carrega, é essa igreja pós-moderna, que nós vemos nos nossos dias, que ela tem que fazer alguma coisa para Deus, para que Deus ame mais ela, para que ela mereça alguma coisa de Deus, irmão, você não merece alguma coisa de Deus, pelo que você faz, é graça de Deus a sua vida, não é por mérito, para que ninguém se glorie, não é por obra, para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus, é Jesus da sua vida, absolutamente nada você pode fazer, para que Deus ame mais você, quanto maiores as decepções, as decepções que eu tenho, a respeito de mim mesmo, mais eu vou experimentar o amor de Deus, a sua misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu era para ser consumido, há muito tempo, eu nem era para estar pregando aqui, eu não sei como que Deus confia em homens como eu, é por causa dEle, é por Ele, para Ele, é porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, nesse lugar, aonde me despojo de mim mesmo, é que eu me encontro com Ele, e eu sou escondido nesse lugar, não tem como você voar, se você não for escondido nesse lugar, voar irmão, é coisa para macho, voar é coisa para crente, que sabe o que quer, voar é coisa para crente, que não está embaraçado, com nenhuma coisa dessa vida, é como Paulo diz para Timóteo, Timóteo, bom soldado, ele não se embaraça, com absolutamente nada dessa vida, para que pastor? Para gerar prazer, não em mim, mas naquele que me alistou, nós estamos em batalha irmão, igreja, não foi feita, para outro contexto, a não ser guerra e batalha, Deus tem preparado o lugar para nós, por isso que Jesus fala, eu vos envio como ovelhas ao matadouro, ah meu Deus do céu, negócio é adrenalina irmãos, João, capítulo 15, Jesus enviando os seus discípulos, Ele fala, alguns vão maltratar vocês, alguns de vocês vão ser mortos, e vão pensar, está fazendo a vontade de Deus, aqueles que o matarem, alguns foram serrados no meio, queimados em óleo quente, é lógico né? frio não pode ser né irmãos? Crucificados, e um monte de cabeça para baixo, e Jesus fala, essa breve e momentânea tribulação, não se compara, com aquilo que eu tenho preparado para vocês, o peso de glória, que Deus tem preparado, do que olhos não viram, olhos não viram, coração não sentiu, não subiu a mente do homem, o que Deus tem preparado, para mim e para você, por favor igreja, tire os seus olhos da terra, e coloque os seus olhos, na nossa pátria, que não é desse lugar, a nossa pátria que está no céu, que um dia vai descer do céu, a Taviada, a Nova Jerusalém, em nome de Jesus, por isso que a igreja hoje, não tem as condições, de renunciar a alguma coisa, porque olha ainda para baixo, irmão, está olhando para baixo, como aquela mulher encurvada, durante anos, só olhava para os seus pés, Jesus está tocando em mim, e você nesses dias, para que você seja curado, e abriu seus olhos, e você olhe, e conheça quem Deus realmente é, e quando nós conhecemos, quem Deus realmente é, vale a pena, qualquer coisa, vale a pena, jovem ser virgem, nenhum glória a Deus, está difícil, está difícil, está difícil, não é irmãos, virgindade hoje, é igual garimpar ouro, isso que virgindade, não é tudo, porque mais do que virgindade, é pureza, porque você pode ser virgem, mas não pode, e pode não ser puro, porque tem muito virgem, se acabando na pornografia, pensando que Deus não está vendo, e Deus não está com um pedaço de pau, para bater em você, Ele chora, eu conheci uma menina, de 17 anos na Europa, filha de bruxa, e essa menina estava se guardando virgem, para casar com um demônio, ela falava o nome do demônio, e o sonho dela, era ir para o inferno com ele, e ela estava fazendo uma prova de amor, para ele, quem ama faz provas de amor, não adianta você falar, que ama Deus assim, quem ama gosta de estar junto, quem ama gosta de ouvir, quem ama gosta de tocar, quem ama gosta de sentir, e essa menina falava o nome, e ela fez uma prova de amor, ela estava entrando em estádio de anorexia, porque o demônio pediu para ela, numa cruz, no quarto dela, havia uma boneca da Barbie, pregada, e enrolada naquela cruz, porque ele pediu, e eu perguntei para Deus, Deus, o que uma menina, de 17 anos viu, que fez ela acreditar em uma mentira, e se guardar virgem, e o que falta a tua igreja ver, para que se guarde virgem para ti, o que falta os nossos jovens verem, porque o ouvir irmãos, é uma parte só, você precisa ver, para ser transformado, o ouvir é pela fé, a fé vem pelo ouvir, mas você é transformado, pela contemplação, segundo a Coríntios capítulo 3, pela glória que você contempla, a glória para você contemplar, você tem que entrar no lugar, que Deus marcou, por isso que tudo conspira, para que você não entre nesse lugar, por isso que tudo conspira, para que você não busque a Deus, e não adore a Deus, não é num culto público, aqui você pode ser ativado, você pode ser, instigado a buscar esse lugar, mas aqui irmão, não é o que Deus quer fazer ainda, o que Deus quer fazer em você, as maiores transformações, vai ser só você e Ele, não vai ter pastor perto, não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filhos, não vai ter ninguém, vai ser só você e Deus, só você e Deus, mais ninguém, não vai ter 0,800 irmãos, para ajudar, você vai ter que descobrir, quem Deus é, e você vai descobrir, que Ele é melhor, do que você imaginava, que Ele te ama tanto, que te recebeu, do jeito que você era, mas Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele não permite, que você continue da mesma forma, Joel capítulo 1, diz que a igreja, deve se esperar, o Cristo, como uma virgem, pura, espera o seu marido, Jeremias capítulo 1, 2, 3, diz que, Deus lembra, de como Ele pegou Israel, do Egito, Ele fala, eu andei com vocês, eu guiei vocês, com a minha mão, e eu lembro, da sua virgindade, eu lembro de vocês, comigo, vocês eram, propriedade peculiar, particular minha, Deus lembrando, de Israel, quando Ele era, uma virgem pura, e agora, diz Ele, que Ele se transformou, numa projetuta, que se deitava, com vários amantes, não foi com um, foi com vários amantes, e Deus, continua falando, depois de, mostrar o pecado, de Israel, Deus ainda fala assim, eu só quero, uma coisa de vocês, que vocês, reconheçam, seu pecado, Deus, é o Deus, irmãos, que amou, uma prostituta, mas, que Ele não, vem buscar, uma prostituta, Ele, vem buscar, uma virgem, pura, santa, imaculada, vestida, de linhos finos, que são, os atos, de justiça, dos santos, irmão, se você, se isso, desceu o seu coração, se você, deixar o Senhor, escrever isso, no seu coração, nós vamos, se desesperar, por isso, nesses dias, um pastor, chorando, ele veio me procurar, falou, pastor, eu não aguento mais, há uma angústia, que queima, no meu coração, todos os dias, e quanto mais, eu busco, mais essa angústia, cresce, eu descubro, que eu não sou, digno, dele, isso vai passar, pastor? Não, só vai aumentar, irmão, porque isso, é o antídoto, contra a prepotência, contra o orgulho, contra a independência, e isso, essa angústia, vai fazer você, ir para o Santo dos Santos, e permanecer lá, não ser um crente de domingo, não ser um crente de quarta-feira, ser um crente, que vai habitar, naquele lugar, e não simplesmente, vai querer fazer turismo, irmãos, até mesmo, porque turista, não entra naquele lugar, o Santo dos Santos, é um lugar, para pessoas, que tenham compromisso, com Deus, responsabilidade, com Deus, que desejem a Deus, acima de tudo, que são, dispostas, a se tornarem, virgens, puras, para Ele, agora, abra comigo, em 1 Samuel, eu quero começar, hoje, irmão, falando, sobre dois homens, dois homens, de Deus, que foram escondidos, Davi, e João Batista, há muitos outros, mas os dois, eu quero falar, especialmente, porque um, cresceu, no meio, de uma crise política, e o outro, cresceu, e foi escondido, em meio, a uma crise religiosa, e nós, estamos crescendo, no meio, de uma crise, política, e religiosa, e momentos de crise, irmão, são momentos, de maior oportunidade, para os seus filhos, ah, se a igreja, soubesse, irmãos, o privilégio, que ela tem hoje, de manifestar, a glória de Deus, no meio, dessa tempestade, que está se levantando, de ter fome, e ser de justiça, para ser farto, nesses dias, diz assim, a palavra de Deus, 1 Samuel 16, versículo 5, diz assim, a respeito de Samuel, quando Deus pediu para ele, ungir Davi, rei, em Israel, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo, ao sacrifício, e santificou ele, a Gessé, e os seus filhos, e os convidou, ao sacrifício, preste atenção, nos detalhes irmãos, e sucedeu, que entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente, está perante o Senhor, o seu ungido, porém o Senhor, disse a Samuel, não atentes, para a sua aparência, nem para a altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor, não vê, como vê o homem, pois o homem, vê o que está, diante dos seus olhos, porém o Senhor, olha, para o coração do homem, então, chamou Gessé, a Abinadabe, e o fez passar, diante de Samuel, o qual disse, nem a este, tenho escolhido o Senhor, então Gessé, fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este, tenho escolhido o Senhor, assim fez passar, Gessé, os seus sete filhos, aqueles que ele chamou, para sacrificar, para santificar, aqueles que ele acreditou, que podia ser, fez passar, os sete, diante de Samuel, porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor, não tem escolhido a estes, e disse mais Samuel, a Gessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e esse capacenta as ovelhas, disse, pois Samuel, a Gessé, envia, e manda o chamar, porquanto, não assentaremos, em roda da mesa, até que ele venha aqui, então mandou, em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso, de semblante, e de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te, e unge-o, porque, este mesmo é, irmãos, você está diante de Davi, agora, um homem rejeitado, pelo seu, não acreditado, pelo seu pai, um homem, que foi contra, os critérios, do próprio profeta, porque quando Gessé, chamou para sacrificar, ele chamou, só os seus sete filhos, que, correspondiam, a exigência da época, na linguagem, política da época, aqueles homens, que poderiam ir para o exército, poderiam ir para a batalha, homens grandes, poderosos, diante dos homens, a esses, Gessé, chamou, para sacrificar, e entrou o mais velho, e o sacerdote olhou, certamente é esse, camarada bonito, forte como esse, é esse que Deus ama, é esse que Deus escolheu, e Deus falou para Samuel, Samuel, não olhe, dessa forma, eu não vejo, como vejo, como vê o homem, porque o homem, vê a sua aparência, hoje, irmão, as pessoas, querem impressionar os outros, pela aparência, homens poderosos, que tem um bom aparência, que parece, quanto mais tem de Deus, mais domina sobre as pessoas, menos humilde, e mais soberbos, e Deus está falando, eu não vejo a aparência, eu não vejo a altura, eu não vejo, o grau de inteligência, o quanto que tem de estudo, eu não vejo nada disso, eu vejo o coração deles, e começou a passar um, começou a passar outro, e acabou os filhos, e Samuel fala para Gessé, 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 acabou, por acaso, existe mais algum, e Gessé fala, existe um aí, pastor de ovelhas, por que pastor de ovelhas, irmãos, só para lembrar você, quando Israel, estava no campo de batalha, sendo, desafiado, por Golias, não foi só Saúl, que ficou covarde, porque assim como o rei é, todo o povo é, todos ficaram covardes, e temeram Golias, Deus escondeu Davi, para que Davi não se tornasse um como eles, enquanto os homens estavam tremendo, diante de um gigante, Davi, sem saber, repita comigo, sem saber, sem saber, por que muitos hoje, irmãos, não sabem, que foram escondidos por Deus, estão agoniados, irmãos, para fazer alguma coisa, estão querendo pular processos, estão querendo pular etapas, por que o mundo fala, a religião fala, que você tem sim, que fazer algum serviço para Deus, como se Deus estivesse esperando o nosso serviço, não estou fazendo apologia, para você não trabalhar, por favor, não deturbe o que eu estou falando, agora, Deus escondeu, sem Davi saber, e quando Ele esconde, Ele prepara, foi no momento que Ele estava, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, que Deus enviou lá um urso para Ele, e o urso abocanhou as ovelhas, Ele tirou a ovelha da boca do urso, e matou o urso, depois Deus envia um leãozinho para Ele, Ele faz a mesma coisa, um homem que foi criado, e preparado por Deus, que não estava entre, os que tinham aparência, mas um menino que foi escondido, o mais novo, o menorzinho, aquele que viu coisas, que os seus irmãos não viram, quando Davi chega no campo de batalha, o seu irmão mais velho fala, o que você está fazendo aqui rapaz? volta para as ovelhas, você veio aqui, ver a batalha, nós sofrermos, foi para isso que você veio, porque Ele foi desacreditado por todos, Deus acreditou em Davi, e quando Golias estava lá, afrontando, Davi chegou no meio, para o rei e falou, olha, eu posso ir, irmão, pensa a loucura, pensa a doideira, de um jovem, de um jovenzinho, pequeno, era bonito, mas era pequeno, era tão pequeno, que a armadura do rei, ele não conseguia nem andar, para você ver, a diferença que tinha, entre o status da época, e Davi, por isso que Deus, fala que Ele pega as coisas que não são, para confundir aquelas que são, por isso que Deus fala que pega as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, Deus pega aquele que não aparenta nada, para confundir aqueles que aparentam ser, o qual Paulo fala quando foi para Jerusalém, ele fala que aqueles que aparentavam ser alguma coisa, nada comunicaram para ele, Davi era esse, ele representava um homem escondido na sua geração, e estrategicamente escondido, para um determinado dia, chegar no campo de batalha, e falar para Saúl, olha, quando Saúl olhou para ele, olha, você não tem condição nenhuma, de enfrentar essa guerra, talvez é isso que a religião fala para você hoje, talvez é isso que a sua própria consciência, fala para você hoje, que você não tem condição, de cumprir o propósito ao qual Deus tem na sua vida, e homens como esse, Deus esconde, então ele fala, que ele ia, ele tirou as armaduras, tirou tudo, e ele foi do jeito que ele aprendeu com Deus, não se entregou para nenhum costume, da época, nenhuma doutrina, nenhuma estratégia, corrompeu Davi, agora, abra comigo, em Lucas, Lucas, capítulo 1, Aleluia, versículo 22, para ganharmos tempo, fala, quando Zacarias saiu do seu turno, de adoração, como sacerdote, e o anjo tinha aparecido para ele, para falar que ele ia ser pai, o problema não é falar que ele ia ser pai, é quando Deus fala que você vai ser pai, você é velha, sua mulher é velha, e é estéreo, mulheres estéreis irmãos, geraram tudo filho ilustre, grandes homens de Deus, Deus não faz nada por acaso, Deus pega pessoas que para o mundo, para a religião, são incapazes de gerar, e ele faz dessas pessoas, geradores de filhos para ele, esses que não tem aparência, esses que não tem capacidade, segundo essa falsa religião, e diz assim no versículo 22, e saindo ele, saindo Zacarias do turno, de adoração, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo, e sucedeu que terminados os dias, de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel sua mulher concebeu, está aqui a maior estratégia para gerar filha, busque a Deus, sai da presença de Deus, e não precisa nem remédio, camarada saiu da presença de Deus, foi para casa, e Isabel era velhinha, ele era velhinho, e o negócio funcionou, quando é propósito de Deus, vem força, vem recurso, vem tudo o que precisa, e diz assim a palavra, e depois daqueles dias, Isabel sua mulher concebeu, e por cinco meses, ocultou o menino, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que, atentou em mim, para destruir, a minha vergonha, entre os homens, a vergonha de ser velha, e não ter filhos, porque era uma vergonha, para a mulher, não ter filhos naquela época, agora diz a palavra de Deus, abra um pouquinho para frente, cinco meses, João Batista escondido, João Batista irmão, é o homem, que a palavra dá testemunho, que entre os nascidos de mulher, não houve homem, como João Batista, mas no reino de Deus, o menor, será maior do que ele, um homem que foi escondido, duas vezes, um homem que teve que ir vivendo, anonimato irmãos, e agora diz, no versículo 39, que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada as montanhas, a uma cidade de Judá, quando ela soube também, que ia ser mãe, assim que o anjo Gabriel, falou para ela, que a sombra do Senhor, envolveria ela, então, entrou na casa de Zacarias, e saudou a Isabel, e aconteceu que ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criancinha, saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia, do Espírito Santo, e exclamou, com grande voz, e disse, bendita és tu, entre as mulheres, e bendita é o fruto, do seu ventre, sabe porquê, que Isabel falou isso? por causa de um menino, que estava oculto, durante cinco meses, no ventre dela, porque ela não sabia, que Maria estava grávida, não havia, correio, não havia telefone, não havia facebook, não havia nada, naquele tempo, assim que Maria, soube, que ela ia ser mãe, ela correu, para as montanhas, na casa de Zacarias, e quando ela, bateu na porta, e Isabel, a sua prima, abriu a porta, a criança, que estava no ventre de Isabel, cinco meses, ninguém sabia, que aquela mulher, estava grávida, e ninguém sabia, que Maria, também estava grávida, João, estava sendo escondido, para ser, sumo sacerdote, para Jesus, para o cordeiro perfeito, então na hora, que Isabel, abre a porta, a primeira coisa, que acontece, o menino mexe, no seu interior, ele ficou oculto, ele ficou escondido, até aquele dia irmãos, naquele dia, quando Jesus vem, porque Jesus vem, para ativar os seus, Jesus é que vem, para tirar você, do esconderijo, então Jesus vem, ainda que na forma, de um embrião, ainda ali, mas já com vida, na hora que Isabel, abre a porta, o menino mexe, e ela saúda, a sua prima, bendita és tu, entre as mulheres, e bendita, é o fruto, do teu ventre, irmão, ela não sabia, doideira, doideira, o que aconteceu, naquele dia, o Espírito, o Senhor, veio para tirar João, e João, naquela hora, já apresentou, Jesus, para sua mãe, porque o ministério de João, era para um dia, só para apresentar o cordeiro, ele foi escondido, só para isso, sabe porquê? Em Mateus, capítulo 3, você não precisa ler, em Lucas também, no capítulo 3, diz que nos dias de João, quem era o sumo sacerdote, da época, Anás e Caifás, dois impostores, uma crise religiosa, via nos seus dias, homens de Deus, são forjados, escondidos, em meio a crise, irmão, por favor, entenda uma coisa, na crise, não se desespere, como os incrédulos, não se desespere, como aqueles homens, que não conhecem a Deus, na crise, busque a Deus, como você nunca buscou antes, Ele pode fazer com você, coisas que você nem imagina, coisa que nem passou, pela sua mente, e diz, aqueles dias, Anás e Caifás, eram sumos sacerdotes, corrompidos, hipócritas, impostores, eles não podiam, primeiro, porque não podia haver, dois sumos sacerdotes, era sempre apenas um, mas, por conchavo, com a política, Roma, para manipular o povo de Deus, colocou lá os dois, e tinha poder sobre eles, César tinha poder, sobre Anás e Caifás, e sabe quem era o herdeiro do templo? Anás e Caifás, estavam vestidos de, vestes sacerdotais, lindos, o culto, estava acontecendo normal, irmão, os sacrifícios, estavam acontecendo normal no altar, o problema é que, nem sempre, que tem oferta no altar, a área é Deus que recebe, Amós diz, que durante 40 anos, o povo esteve no deserto, sacrificando, mas não era Deus que recebia, porque o povo estava pensando, que estava entregando para Deus, mas quem vinha receber, era Moloque, e os seus deuses, porque não é o lugar, que define quem recebe, é o seu coração, guarde isso, se você entender isso, você nunca mais, vai ofertar de qualquer jeito, nunca mais, vai vir temor, em você, de se aproximar do altar, Anais e Caifás, era o símbolo da religião da época, o culto acontecendo, irmão, casa cheia, não é motivo de, não é sinal de aprovação, multidão, culto acontecendo, a liturgia perfeita, não é sinal de que Deus está no lugar, eu creio que há muitos lugares, muitos cultos, que Deus nem entra mais, talvez Deus fique do lado de fora, esperando o momento, onde os homens vão se converter, e se arrepender dos seus pecados, para que ele entre de novo, e Deus então pega aquele homem, que já tinha sido escondido no ventre, e diz a palavra, que os seus pais, eram os últimos, descendentes de Arão, então ele pega, o descendente do templo, o herdeiro do templo, era João, que era para estar no lugar, a Dianás e Caifás, agora imagina a cabeça, de um jovem, que olha para aquela estrutura, que naqueles dias, era como hoje, aonde os homens valorizam, mais a estrutura, do que a atmosfera, do que a presença, e aquele jovem, olha aquele templo, e fala, aquele templo era para ser meu, eu era para estar lá, vestindo aquela roupa, comendo aqueles manjares, e agora, presta atenção em uma coisa, homens, agora que Deus esconde, Deus não esconde por acaso, Deus esconde irmão, para que você fale de Deus, de uma maneira totalmente diferente, muito mais profunda, sabe o que Deus quer mesmo? Eu creio nisso, eu creio que Deus, quer que você pregue, de uma maneira diferente, como João pregou, que você é para ir com a sua vida, que você não seja o tipo de profeta, que profetiza, mas, não tem vida nisso, Deus diz, eu creio que está procurando homens, que encarnem a profecia, que seja uma profecia, andando, aonde você vai, a palavra de Deus está entrando, se é na faculdade, se é na empresa, se é no templo, se é em casa, em qualquer lugar, você está andando na rua, a palavra de Deus está andando ali, você está carregando com ela, você é literalmente, um vaso de honra, preparado para toda a boa obra, agora Deus sabe o que faz com João, no meio de uma crise religiosa, quando a religião está manipulada, por gente corrupta, Deus tira ele desse lugar, ah, mas Deus não gostou da multidão, irmão, Deus levantou uma congregação, só para ele, no deserto, Deus escondeu João, no deserto da Judéia, escondido, só ele, pastor, só ele, Deus faz culto com uma pessoa, só Deus e ele, durante anos, e como é que João, vivia, João encarnou a profecia, Deus, naqueles dias, através da vida de João, não do que João falava, mas através dele, Deus queria mostrar para Israel, como que estava o templo, como que estavam os profetas, os sacerdotes, os sacerdotes estavam, os impostores com vestes sacerdotais, e sabe o que Deus colocou em João? Peles de camelo, que lá na Torá, diz, que peles de camelo, era algo que o homem, não podia nem tocar, porque era imunda, irmão, não tente entender, o que Deus faz, com a sua mente natural, com a sua mente lógica, Deus colocou uma coisa imunda, no seu profeta, do lado de fora, para mostrar para todo Israel, que do lado de fora, João era podre, mas por dentro, ele era santo, e para mostrar que o templo, estava cheio de pessoas, por fora, santas, mas por dentro, mortas, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, enquanto eles, comiam do altar, e como ófne e finéias, deviam comer até do que não podiam, se alimentavam, da oferta das pessoas, assim como hoje, muitos homens, se alimentam daquilo que, tiram das pessoas, enquanto eles comiam, do altar, que não era Deus, que recebia mais, João, estava sendo alimentado por Deus, comendo mel, e gafanhoto, Deus profetizando, através da via de um homem, agora para terminar irmãos, abra comigo em 1 Pedro, 1 Pedro, tem aí irmãos, 1 Pedro, 1 Pedro, 4, perdão irmão, 1 Pedro 1, versículo 13, o 4 também é bom, tá, é bonzinho também, é top, depois a gente pode ler também, para você, 1 Pedro 1, 13, os irmãos do louvor, já podem ficar preparados, aí que nós já vamos decolar, tá, como diz o meu pastor, máscaras poderão cair, a sua frente, você primeiro coloca no irmão, e depois em você, diz assim a palavra do Senhor, portanto, singindo os lombos, do vosso entendimento, os seres sóbrios, e esperar inteiramente, na graça, que vos ofereceu, na revelação, de Jesus Cristo, agora vamos lá para o 4, ora pois, já que Cristo, padeceu por nós, na carne, armai-vos também, em vós, com este pensamento, que aquele que padeceu, na carne, já acessou do pecado, para que no tempo, que vos resta, na carne, não vivais mais, segundo as concupiscências, dos homens, mas segundo, a vontade de Deus, mas eu quero chamar, para a primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz, singindo os vossos, o lombo do vosso entendimento, sabe o que, tem por trás, dessa palavra irmãos, no original, singi o lombo, do vosso entendimento, ele está falando, o seguinte no original, preparai a vossa mente, para a ação, Deus não chamou, ninguém aqui, para a passividade, diante da batalha, Deus espera, que se levante um povo, preparado para a guerra, disposto a morrer, escute uma coisa, nos Estados Unidos, quando houve o apartheid, quando houve a guerra, do racismo, nos Estados Unidos, foi o período, que mais morreram homens, uma geração, foi ceifada, nos Estados Unidos, porque eles morreram, lutando por uma causa, sabe o que aconteceu, com a geração seguinte, foi a geração americana, que mais se levantou, missionários, porque quando o filho, vê o pai morrer, por uma causa, ele vai dar a vida, por aquilo, que o pai morreu, o que falta hoje, para uma geração, se levantar, é uma geração, está disposta a morrer, por um propósito, que é muito maior, do que a nossa própria vida, que vai mostrar, que um homem, para viver com Deus, ele tem que ter, um bom motivo, para morrer, porque sem o motivo, para morrer, você não vive, você só existe, porque isso não é vida, então Deus está falando, através de Pedro, escutem, há uma crise, e agora levantem, e preparai a mente de vocês, para a batalha, por isso que em 1 Coríntios 9, Paulo fala, eu não esmurro o vento, eu não estou lutando, como batendo ao vento, eu tenho o alvo, eu não estou correndo, como algo ao incerto, eu estou correndo, atrás de uma coroa, que eu vi, segundo Timóteo capítulo 4, ele diz, glória a Deus, eu estou, completando a carreira, guardando a fé, mas glória a Deus, porque tem uma coroa, reservada para mim, e não somente, para mim, mas para todos aqueles, que esperam, a sua vinda, há algo irmão, para Pedro, que Pedro sabe, Pedro viu, Paulo viu, o menino na multiplicação, dos pães viu, outros viram, Davi viu, João Batista viu, Samuel viu, eles viram, algo, que fez, que fez eles acreditarem, que eles podiam, correr, qualquer risco, para conquistarem, a vontade de Deus, por isso, por isso que Davi, quando foi, para enfrentar Golias, Golias tirando o sarro dele, vocês mandaram, vocês acham que eu sou um cachorro, para mandar um moleque, e Davi, cheio de espírito, falou, você vem, contra mim, com espada, e com lances, hoje, é uma igreja, que está tentando se armar, no mundo, para enfrentar, suas guerras espirituais, mas Davi, tirou tudo, eu vou viver, conforme o meu Deus, me ensinou, não precisa de mais nada, você consegue entender isso, as armas, da nossa batalha, não são carnais, são espirituais, poderosas, para a batalha, poderosas, para a guerra, se levante-se hoje irmão, em nome de Jesus, se levante não como crente, se levante como um sacerdote, como um filho de Deus, ungido pelo Senhor, separado, guardado, escondido, para um tempo determinado, para um dia, João Batista foi escondido, sabe para quê? Para um dia só, João Batista completou o seu ministério, para um dia Deus escondeu ele, porque Deus precisava de um sumo sacerdote puro, santo, para quê pastor? Porque nenhum cordeiro morria, sem um sumo sacerdote, não haveria Jesus na cruz, sem um João Batista, por isso que quando Jesus apareceu, num dia, ele só apontou o dedo e falou, olha lá, eis que lá vem, o cordeiro de Deus, o cordeiro santo, o cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, e quando Jesus veio, porque Jesus era aquele que lhe falou, que não era digno, de desatar as suas sandálias, então, ele, fala para Jesus, Jesus querendo ser batizado, Jesus querendo morrer irmãos, inspiração para o crente, Jesus quer morrer, e João Batista fala, não mestre, não pode ser desse jeito, e Jesus olha para João, e fala, João, importa, que seja feito, dessa forma, eu sou o cordeiro, e você, é o sacerdote, e naquele momento, João, se abaixa sobre Jesus, e o batiza, da mesma forma, que um sumo sacerdote, degolava o cordeiro, eu não sei quem, que é a sua inspiração hoje, se é alguém, que está pregando na televisão, se é alguém, que está trazendo, um evangelho adulterado, para você, ou se é Cristo, entenda irmãos, entenda, dói, descobrir que você está sendo escondido, que você não é mais normal, como dói, custa caro, custa caro você ver nos seus filhos isso, eles se debatendo ainda, achando que são como todo mundo, um dia a minha filha veio, pai, por que que eu não posso ter as coisas, que todas as minhas amigas tem, todo mundo tem pai, até na igreja, e eu falei filha, nós somos diferentes, quando você descobre, o que Deus escondeu, e quando você é escondido por Ele, você deixa de ser todo mundo, nem todas as coisas, que são lícitas, me convém agora, eu não sei o que você quer, mas para aquilo que Deus, vai fazer na nossa nação, homens, vão ter que estar dispostos, a perder a cabeça, não para acusar, mas para sofrer, no seu próprio corpo, a justiça de Deus, para ser sedento, ter fome, e sede, por isso que Deus falou, bem-aventurados, que tem fome, e sede de justiça, porque justiça irmão, escute uma coisa, não é algo, que eu desejo, para o meu irmão, é algo, que eu desejo, para mim, eu, sou o primeiro, a experimentar, justiça, é você, tornar o seu ser, segundo aquilo, que Ele é na eternidade, é você, conquistar, aquilo que você, não tinha direito, mas Jesus, deu direito, para você, na cruz do calvário, Ele deu para você, o que Ele é de direito, se tornar, assim como Ele é, se tornar, semelhante a Ele, como diz, lá no Salmo 17, no último versículo, Davi fala, eu tenho uma satisfação, no meu espírito, de quando eu abri, os meus olhos, eu ser, semelhante a Ele, é o que movia, Davi, é o que fazia, Davi levantar, todos os dias, ser semelhante ao Senhor, você pode se colocar de pé, irmão, você não precisa esperar, um louvor, para sair do seu lugar, se tem uma angústia, no seu coração, que você está entendendo ela, mais hoje, que você está compreendendo, mais hoje, que ela está se tornando, mais real para você, que você não está doente, que você está escondido, e eu não estou convidando você, para se livrar dela, saiba que ela vai aumentar, se você sair do seu lugar, ela vai queimar mais ainda, ela vai queimar mais ainda, sacerdotes, sabem adorar irmãos, o diabo não quer que você pare de adorar, o diabo só quer mudar, a adoração do povo de Deus, foi isso que ele fez no deserto, o seu sangue, sabia disso? o seu sangue é de adorador, por isso que Deus não procura adoração, você nunca vai ver Deus procurando adoração na Bíblia, porque quem procura adoração é o diabo, é o cão, ele até paga por ela, por isso que ele falou para Jesus, se prostrado, tu me adorares, eu te dou tudo, que você, pode ter, Deus não, Deus ele procura adoradores, porque o seu sangue de adorador, o que está em jogo irmão hoje, escute isso, não é se você vai adorar ou não, porque você vai adorar, é quem você vai adorar, é diante de quem você vai se prostrar hoje, vamos adorar a Deus, em nome de Jesus, se achega a ele irmãos, com uma convicção, com o coração rasgado, de alguém que quer ele, custe o que custar, se você desejar, corre aqui para frente, há espaço ainda para você, eu apelo para a sua razão, e não para a sua emoção, não para a sua emoção, vamos subir irmãos, mais Deus, mais de ti essa noite, mais de ti Senhor, toca-nos em nome de Jesus, toca-nos essa noite Deus, toca Senhor, toca Deus em nome de Jesus, o teu povo, em nome de Jesus, nos cure com a igreja Deus, cure a igreja da acenação, eu quero ver, me leva, queremos ver, queremos ver, já adoramos, Te adoramos, te adoramos Jesus, tu é o meu Senhor E tu has sido Deus em tudo Jesus, tu has sido Deus em todo o tempo Jesus Não fique olhando, irmão, a mim Olhe para o Senhor hoje Coloque Ele como o alvo da sua vida Coloque Jesus como modelo seu Lindo, lindo, lindo Tu és o lindo Senhor Glória Tu és o lindo Senhor Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus 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 E tu és lindo Deus em tudo Em tudo o que tu és Me leva Me leva A sala de novo E tu és lindo Deus em tudo 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 Em tudo, em tudo, em tudo E Tu és lindo, Deus Em tudo, Jesus E Tu és lindo Te amamos, Deus Lindo, lindo Te amamos, Deus Lindo, lindo, lindo Glória, glória Eu Te dou, Jesus Escute uma coisa aqui, irmão Pra terminar Cinco minutos Fique do jeito que você tá Só escute algo Um dia, Deus ministrou comigo Da forma mais impressionante que eu podia ouvir Sobre o que Ele desejava fazer comigo Quando as minhas filhas nasceram Eu estava na maternidade com a minha esposa E eu desejei muito as minhas filhas Eu estava no quarto, elas nasceram prematuras A Yasmin e a Ingrid E a médica delas Não era crente Mas Deus usou aquela mulher naquele dia pra falar comigo Porque Deus Não fala só através de crente Através de evangélico Porque Deus não é evangélico Deus é santo E Ele falou Sobre intimidade Sobre transformação Através daquela mulher Aquele dia comigo Quando ela entrou no quarto Com as minhas duas filhas É o que eu creio que Deus Que alguns estão fazendo com Deus hoje E talvez Agora vão compreender Mais forte O que Deus tá querendo fazer O que Davi fez O que Deus fez com João Batista Naquele dia Ela chegou no quarto Com as minhas duas filhas E a primeira coisa que ela falou Dentro do quarto Pra mim Ela falou assim Pai Tira sua camiseta agora Eu vou te ensinar Você conversava com as suas filhas Falava com elas Elas ouviam você Durante a gestação Eu falei Eu falei Eu vi Mas elas não te conhecem Agora Fale com elas Fale com elas agora Converse com elas Porque agora Eu vou te falar O que vai acontecer Você falando com elas E elas encostadas O peito com peito Coração com coração Elas estão decodificando A sua voz Com o seu coração E de hoje em diante Pai Elas podem estar No colo de qualquer pessoa Sem ouvir a voz Elas vão saber Se é o pai delas ou não Uma médica Falando pra mim E se você está Preocupado Com a temperatura Fique tranquilo Porque a temperatura Do seu corpo Aquece elas Não fique com medo De fazer isso E a última coisa Pai Que está acontecendo É que o coraçãozinho Delas O seu coração Está ditando o ritmo Pro coração delas E na hora Que ela terminou De falar isso Irmãos Eu senti Deus falando Pra mim O meu espírito Filho Assim somos Eu e você Só que você Tem que ter coragem De tirar as coisas Que colocaram em você Dogmas Falsas doutrinas Costumes Estratégias Estratégias Armaduras Que não são as de Deus Deus fez isso Com João João não vestiu Vestes sacerdotais Saiu da lógica Humana E religiosa Davi não vestiu Coraça de soldado Armaduras Davi Saiu da lógica Homens escondidos São homens Que vão aprender Entrar na presença De Deus E tirar tudo E encostarem-se No Senhor O mais próximo possível E é isso Eu creio Que Deus está Encorajando Alguns a fazer Porque tem que ter coragem Irmãos Feche seus olhos Um pouquinho Deus Em nome de Jesus Eu peço a ti Deus Nessa noite Com meus irmãos Que o Senhor Levante nessa nação Homens e mulheres Dispostos A abrir mão Do que for preciso Pra se achegar a ti Senhor Pra abrir mão E renunciar Tudo que Nos rouba de ti Tudo que nos impede De encostarmos em ti De buscar a tua face Como um dia Tu falou pra Davi Buscar a tua face E Davi na hora O seu coração queimou E ele falou O meu coração disse A tua face Senhor eu buscarei Deus toca-nos Toca na tua igreja E cura-nos como igreja Em nome de Jesus Pra tua honra E pra tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor patche of Deus ен Ar King Em nome de Jesus 能 em crude Teve